Após ligar o equipamento e iniciar a terapia, essa é a tela do display. Ele vai ficar mostrando a pressão de todo o sistema, a modalidade ventilatória, a pressão e as funções que foram selecionadas. Caso eu queira ter informações sobre volume e corrente, volume e minuto, eu clico no liga e desliga. Ele vem para minhas informações, eu seleciono e vai aparecer em tempo real quanto a pressão, o vazamento, o volume e minuto, volume e corrente exalado, frequência respiratória e caso tenha o módulo de oximetria de saturação, ele mostra a saturação no display. Para desligar o equipamento, basta segurar por cerca de 3 segundos e ele acaba desligando. Por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, todo o time de especialistas da Philips estará à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado.